Música Música Mas o sol é quem me vê a luz Eu não perfez que sempre no nome de Jesus Mas o sol é quem me vê a luz Eu não perfez que sempre no nome de Jesus Estrelas pequeninas, sua luz incandescente Só Deus, seu Deus, só Deus, só me porém Estrelas pequeninas, sua luz incandescente Só Deus, seu Deus, só Deus, só me porém Pela lua das alturas, sua luz, seu resplendor Meu amor, me perfeito em ti, Jesus Cristo salvador Pela lua das alturas, sua luz, seu resplendor Meu amor, me perfeito em ti, Jesus Cristo salvador Eu não perfeito em ti, Jesus Cristo salvador Eu não perfeito em ti, Jesus Cristo salvador